Oi pessoal, tudo bem? Gente, eu vim sentar aqui, gente, porque a câmera tá um pouco pesada pra mim E... gente, queria agradecer vocês pelas mensagens que vocês mandaram pra mim no último vídeo Achei assim, tamanha... tamanha amor, explicação e se expondo assim, contando essas coisas pra mim Eu fico muito feliz, dei muitas risadas, chorei em alguns comentários E eu ficava assim, meu, como elas são queridas, né? Eu só queria agradecer a vocês mesmo por vocês estarem aqui, estarem me acompanhando Dando curtir nos vídeos, estão aí dando o tempo de vocês pra mim, pra vocês acompanharem minha jornada Imagino que muitos de vocês também estejam vivendo um momento parecido com o meu Ou já viveram, ou estão só me acompanhando, porque estão me acompanhando Me contem nos comentários em que momento você tá Eu tô de 36 semanas, passei por tudo que passei, vocês viram aí, né? De quinta pra sexta, vocês viram que eu fui viajar e cheguei de viagem Já arrumei as coisas da viagem que a gente usou, já arrumei toda a bagunça E eu tô muito feliz porque hoje de manhã, hoje eu tô gravando pra vocês uma quarta-feira Eu cheguei domingo à noite, segunda-feira foi um dia meio turbulento Pra gente organizar as coisas, colocar no lugar e tudo mais E adiantar algumas coisas do serviço também E eu também não gravei muita coisa ontem e tudo mais pra vocês Porque ontem eu passei o dia aqui no computador trabalhando, fazendo meus jobs, minhas coisas, né? E muita coisa aconteceu dentro do meu trabalho, né? Mas eu, ontem, eu lavei umas roupinhas da Laura Lavei umas coisinhas dela Coisa de ansiedade, essas coisas assim Ela não me pegou tão forte de novo Porque eu comecei a botar na minha cabeça que Ah, essas coisas acontecem Essas coisas são difíceis E a gente tem que dar um jeito de lidar com a situação Porque se a gente deixar ela nos corrói, sabe? Eu tava ficando corroída Parecia que um bicho tinha me mordido, gente Nossa! Daquela ansiedade, aquela aflição Conversei bastante com o Thiago O Thiago foi, assim, essencial, sabe? Pra mim não ficar... não cair aos pedaços Porque acho que se não fosse ele Eu teria ficado em surto Ficado, sei lá Talvez não tivesse tão bem Se eu estivesse sozinha, sabe? E é sempre bom a gente ter uma pessoa que a gente possa contar Eu tive na segunda-feira, gente Eu cheguei em casa Passou o final de semana com a cabeça bem saída Sexta, sábado, domingo, assim Sexta, tarde em diante, até domingo Eu passei muito bem, assim Ah, e segunda-feira foi que eu comecei a ter essas noções Que eu estou contando pra vocês Noções essas que eu vou contar agora Eu tive segunda-feira, assim, vivi o dia Sabe quando você chega em casa de viagem Organiza as coisas e tal E aí eu me peguei Tendo de novo essas coisas, sabe? Aí eu tentei respirar fundo Tentei fazer respiração Tentei... isso Não deu Aí eu falei Amor, eu não estou bem E eu não queria tirar você do seu trabalho Eu não queria tirar você da sua atenção Que você está fazendo E eu vou fazer o seguinte Eu vou ir caminhar E vou mandar a localização pra você me acompanhar Caso eu fique muito tempo parada Você me liga Porque daí talvez eu sentei Eu falei pra ele Se eu não sentei, né? Pode ser que tenha acontecido alguma coisa Mas normalmente Se eu estiver parada aqui perto de casa Também você pode ir na rua me encontrar Eu falei Porque às vezes o vizinho Conversa com a gente, né? Preparei ele pra tudo E aí eu falei pra ele Que eu estava bem Estou assistindo um pouco trêmula Mas não tão trêmula assim Porque eu estava controlando com a respiração Aí eu fui caminhar pelo bairro Caminhei lá pra cima Caminhei lá pra baixo Caminhei pra tudo que é lado Eu fui assim Caminhei pra um monte de lugar Pra um monte de cantinho, sabe? Aí eu me senti muito melhor Daí eu caminhei tudo isso Eu peguei Depois eu voltei E fui começar a voltar pra casa, né? Daí eu falando assim Ah, tira do meu coração esse peso E tudo mais Fui também trocando uma ideia com Jesus, sabe? Chegando aqui na rua de casa O vizinho me parou Conversou comigo Ele e a esposa A esposa estava dentro da janela E ele estava no quintal Pra cortar grama Acho que era Umas seis horas Seis e meia Cortar esse grama Deve ser bom, né? Porque os mosquitos Saem um pouco Fica mais fresco A gente tem que observar a vizinhança Pra gente entender Como é que as coisas funcionam, né? E aí eu observei a vizinhança Observei as coisas E pensei nisso Hoje Nesse exato momento Aí os senhores Eram bem queridos comigo Perguntaram Nossa, eu quase não te vejo Eu falei Pois é, no caminho Eu saio de casa Eu só saio de carro Aí eu falei que às vezes assim É... Falei que passei por uma ansiedade Tudo mais Estava abaixando os níveis E talvez eles me veriam Mais algumas vezes Porque foi muito bom caminhar Assim... É muito gostoso Eu sou... Eu digo assim Sempre pro Thiago Sempre que quando você me vê Meia... Meia cabeça baixa O Thiago fala que é muito difícil Me ver cabeça baixa, né? Mas quando eu me ver cabeça baixa Sai comigo Passei comigo Quando eu não estiver muito bem Só me leva pra fora de casa Com o céu aberto Eu falo pra ele Tá ótimo Não precisa se preocupar Em lugares super especiais Essas coisas assim Só fácil de sair comigo Eu tá ali fazendo companhia E aí a gente tá num lugar aberto Já me deixa bem feliz E a gente... Hoje de manhã A gente saiu pra ir Num dos lugares Que a gente gastou bastante de visitar A gente foi dar um rolê por lá Foi também ver um... Um cliente nosso também Foi bem legal E aí... Voltando de viagem, né? O Thiago falou assim É, amor Eu fico pensando Na depressão pós-parto Nessas coisas assim E tava conversando comigo Aí... Eu... Ele falando, né? A linha de raciocínio dele e tal Aí ele falou assim Mas eu não consigo ver você assim Como é que eu vou perceber Quando você estiver muito triste, né? Porque quando você não tá bem Você pega e me fala Eu falei assim Olha, se eu não te falar E te ver com um cara assim Tipo... Tô mal Essas coisas assim Tu vai ver Tu percebe muita coisa em mim Eu falo pra ele Aí eu falei pra ele Só levar eu pra dar umas voltas Essas coisas assim Que vai ficar tudo joia Falei pra ele não se preocupar tanto Se não se preocupar É quando eu te falar pra ele Ah, vamos nisso Uma quila E ele pegar e fazer as coisas comigo E é bem tranquilo A gente tá bem assim Pensando nessas coisas, sabe? Eu sei que vai ter a Laurinha No começo vai ser uma aventura Mas vai ser uma aventura Que vai passar E tudo passa Nada pra sempre, né, gente? Vai ser uma fase Pode durar um pouco mais Durar um médio tempo Durar bem pouco Então... É só a gente olhar com as coisas Com tranquilidade Que nem a minha gestação Eu só tive agora essa... Um pouco... Acabei de acordar Por isso que cai de sono É, que nem eu tava falando pro Thiago Que nem a minha gestação, né? Minha gestação Ela foi, tipo, muito tranquila Porque a gente olhou ela Com outro prisma Mais tranquilo E tipo, tudo mais Nossa, tudo bem E assim a gente foi levando Até hoje, né? Acho que quando a gente Deva com uma coisa Tipo, ó, isso aqui é muito isso Muito aquilo É que acaba colocando Muita expectativa Muita pressão Em cima disso, né? E, gente, essa semana aqui Vai ser uma semana bem cheia Cheia de emoção Cheia de coisas boas E tô muito empolgada Pra viver esse momento aqui Eu acho que Laurinha já tá encaixada Porque eu não tô tendo mais azia Faz dois dias que eu não tenho azia Acho que ela se encaixou na viagem Eu tô no nono mês já agora Doideira, né? Tô muito feliz Ai, tanta coisa boa, né, gente? Agora eu vou arrumar umas coisinhas Eu lavei a roupa da Laura Que faltava, gente, olha Tirei isso da minha cabeça Graças a Deus Na segunda-feira Já deixei no varalzinho Porque tava um tempo Meio, tipo Meio... Tava bom tempo Mas tava tendo também Aqueles bichinhos O... Fede-fede Sabe? Aqueles bichinhos verdes Aqui começou a dar Quando chega o outono Eles começam a vir pra roupa Aí você deixa pendurado lá fora Vai na roupa Então eu deixei tudo pendurado Dentro de casa Pros bichinhos não virem na roupa também E eu deixei no quarto da Laura Que lá bate um solzão A tarde assim, ó Bem... Bem draguzudo Dá pra ver pela luz aqui, ó O quarto dela tá aberto E aí tá vindo esse sol pra cá Meu Deus, daqui a pouco Ela vai tá andando por aí Uau Dá vontade até de chorar, gente Ai, muita emoção Eu sou muito grata É... Ai... Muita gratidão Dessas coisas que a gente vem fazendo, sabe? Agora eu vou arrumar o restinho de coisinhas da Laura Vou só tomar um café da tarde Porque eu tô com fome Ai, gente Eu almocei fora hoje Mas eu tô com uma fome Nossa Eu tenho que cuidar Porque falam que dá muita fome Quando a gente libera o espaço aqui em cima A gente quer encher o espaço aqui em cima Eu tenho que beber bastante água também Hoje de manhã não bebi tanta água Nossa, hoje eu não bebi tanta água Preciso beber água É... Muita água Preciso tomar água hoje, hein? Acho que eu tenho que tomar uns dois litros e pouco Porque não tomei tanta água assim É isso, gente Bora acompanhar esse dia maravilhoso Deixa o like aí se você não deixou Por favor O like de vocês é muito importante Deixa um comentário também Contando se você tá grávida Como é que tá Como é que vocês estão passando O momento que vocês estão vivendo Vamos compartilhar aí Pra gente se ajudar Porque eu dou like nos corações de vocês Que eu leio os comentários de vocês E aí eu leio tudo com muito carinho E quando vocês me perguntam alguma coisa também Eu tô respondendo pra vocês, tá bom? Então vamos ver esse dia E eu vou hoje finalmente arrumar a mala da Laura Hoje termina essa saga Que essa saga durou, hein, gente? Meu chapéu Era a coisa que faltava aqui e ali Mas acho que agora eu tenho tudo Vou preparar tudo Depois eu mostro pra vocês Como é que vai ser Ou como é que foi E tudo mais, tá bom? Eu tô empolgada Yeeey! Gente, chegou o grandinho momento Que eu vou arrumar minhas coisas Aqui, ó Eu vou arrumar tudo com calma Porque eu tô achando que é muita coisa E tem um vídeo também Que a empresa que mandou pra mim As malas Ela mandou pra mim E deu uma olhada E eu vou dar uma olhada Vou arrumar aqui Em off Pra eu conseguir Manter a linha de raciocínio Que eu tô vendo que eu tô me distraindo muito Vou tentar meio que montar E depois eu mostro pra vocês Como é que eu fiz E o que que tem dentro Eu até mudei umas ideias Tem umas coisas aí Que eu vou fazer Que vai ser bem fácil E bem útil E aí eu mostro As malas prontas Nossa, a gente nem acredita Que chegamos nesse momento Tô muito feliz Então bora lá Gente Eu tô feliz que arrumei Minhas malas maternidade Gente, eu tô muito feliz Consegui arrumar E eu só consegui arrumar Porque eu liguei pra minha mãe Falei Mãe, tô num caos aqui Eu queria organizar as coisas Não tô conseguindo Fiquei acho que Umas duas horas Conversando com a minha mãe E eu consegui Eu achei que eu tava levando muita coisa Vai que eu fico dois dias Se eu ficar mais dias O Thiago vai me levar mais coisa Aí eu não tô levando as malas Muito cheias Pra não ficar muita coisa Também pra me lidar E eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho De como é que eu arrumei E como é que eu fiz E eu vi que falta coisa Pra mim comprar ainda Meu Deus, gente Não acaba mais tão Ai, tô tão cansada Foi muito bom Agora são 11 horas da noite De uma quarta-feira E eu tô aqui Vou começar aqui, ó Deixar essa malinha aqui de lado Essa aqui de lado Vou começar por essa aqui Pra mostrar pra vocês O que que eu fizemos aqui dentro, né Aqui do lado eu botei Amarrador de cabelo Eu botei uns com sushinha Bem chamativa Pra mim pegar Esse amarrador pequeno Se eu botasse amarrador pequeno Aqui eu ia esquecer que tem Eu boto umas bem chamativas Pra lembrar Aí aqui Eu botei as minhas meias E sutiã aqui dentro Depois eu vou botar Uma calcinha Caso precise pra sair E sei lá Se não tiver tão, né Naquele estalo Que precisa usar fralda Aí aqui, né Aqui nessa lateral Eu não botei nada Deixei sem nada Aí nessa mochila aqui, ó Eu botei várias coisas minhas Aqui eu botei minha toalha branca Enrolada na minha garrafinha de água Que eu vou levar aqui, ó Aí eu vou deixar ela aqui do lado Aí eu botei também Esse paninho vermelho Que é esse paninho vermelho Pra mim secar ali embaixo, né Nas regiões Pra vocês já sabem que acontece Aí aqui eu botei É... Protetor de seio Pra... O leite não... Eu vou deixar isso aqui aqui em casa Porque isso aqui eu não preciso Isso aqui hoje eu não preciso Aí aqui Eu botei minhas fraldinhas Que eu vou usar no pós-parto Aqui tem a minha necessaire de shampoo Sabonete Essas coisas aqui Eu vou mostrar mais detalhes depois pra vocês, tá? Mas só que eu não tomo muito tempo de vocês Aí aqui tá essas coisas Tá bem cheirosa essa bolsa, gente Nossa É bom que as malas da Alce Elas não vêm com cheiro forte Vêm com cheiro muito gostoso Aí aqui tá minha toalha Eu deixei ela sem nada Porque... Ah, é minha toalha Ela sucede, né Aí caso eu queira pescar alguma coisa rápido Esse bolso aqui é pra acesso rápido Aí quero isso aqui só Rapidinho aqui Eu pego e puxo Quero uma fralda aqui Eu acho que vou até virar o lado da fralda pra cá Será que consigo Desenhar a mala? Consegui Aí aqui, ó Eu provei a fralda hoje A fralda deu certo Gente, provem fralda Pós-parto Porque se o tamanho não der bom É bom testar Essa aqui deu bom Aí eu pego aqui, ó Só pescar aqui a fraldinha Quando eu precisar Minha fraldinha Laura não precisa de fraldinha, gente Porque o hospital dá Então... Falaram pra não levar Essa aqui é minha mala mais vazia Essa aqui tá bem vaziazinha Aqui Tô levando o kit da Laura aqui Eu acho que vou botar este kit Nesta mala aqui Não, não vou botar não Vou manter essa aqui mesmo Aí aqui eu tenho duas mudas de pijama E o trocador da Laura aqui Tá assim E depois eu quero ver se eu etiqueto as coisas Eu ainda não etiquetei Mas já tá tudo certo aqui, ó Se acontecer qualquer coisa A gente já tá pronta E aqui eu não botei nem nada Não botei nada nesse zíper aqui, tá? Tá vendo? Fica bem vaziazinha Eu achei que não ia dar Mas deu certo A mala mais cheia Por incrível que pareça É da dona Laura Da nossa filha querida Amada E gente Eu tô numa explosão de alegria aqui Ai, eu achei que não ia dar Sério Aí eu tive que recorrer à ajuda da minha mãe Cara, o zíper da alça Tem até esse kit do alça É muito chique Depois eu vou ver pra etiquetar a mala Aí aqui, vamos lá Aqui tem um shampoo que tem que levar E pomada Pomada eu botei já aqui Aqui tá a cobertinha da Laura também Que a gente... Que eu comprei Já lavei ela Aqui Aí tá a primeira muda dela Tá as toalhas de banho aqui Aí eu botei todas as roupinhas que vocês já viram, né? Já tem um vídeo aqui no canal Que eu mostro pra vocês Só que eu peguei uns saquinhos e piloque Troquei somente os saquinhos E troquei também o jeito que dobra a roupa Que eu tô deixando as roupas dobradas assim Eu dobro os bracinhos assim Reto, né? E dobro as perninhas até a metade E o resto eu dobro ao meio Aí eu dobro assim Eu acho que vai ficar bem encaixada Bem boa E aqui tá as toalhas de banho dela Vou levar duas aqui E era pra levar três Mas eu vou explicar pra vocês uma coisinha Que eu pensei que é minha mãe Aqui tem um coelhinho pra embrulhar ela Aí aqui tem umas fraldinhas de boca Os casaquinhos O lente umedecido E os babadores Toquinha Tão aqui embaixo Gente Bem melhor do que usar saquinhos Saquinhos que eu tava usando Ai, ai Eu já mostrei pro Thiago O Thiago falou assim A minha culpa é de saquinhos, vai Aí eu fui lá e comprei Aí tem aqui o cobertorzão dela Que vira saquinho também de dormir E aí Tá show A mala dela Aí depois eu vou fazer etiquetinha Um, dois, três As trocas, né Eu quero que ela vista Maralhinho quando nasce Aí conforme Tão tendo roupa suja O Thiago ele leva embora Aí a mala da Laura Tá aqui A mala mais Potente Tá pra ela Pra mim tem essas aqui Aí gente Eu vou levar na minha mão Isso aqui que é uma coisa Muito Assim Que eu tenho que já usar É Isso aqui Pra deixar no carro Eu acho inclusive Que eu vou deixar junto Com o bebê conforto Aqui tá a minha crocs Que eu vou vestida Eu vou de crocs pro hospital Porque levar na mala É muita coisa Daí faz assim Já vou vestida Porque a gente não é que fica Né De sapatinho bonito No hospital E eu tenho que usar Isso aqui no hospital mesmo Então já vou levar Crocs aqui E o meu roupão Que eu vou usar também No hospital aqui Então Vai ser Assim que a gente vai chegar No hospital O roupão Eu coloquei aqui Só que a mala Ficou muito estufada E eu não consegui arrumar Bonitinho Daí eu acho Como é uma coisa Que é a mais Eu vou levar ele aqui E eu acho mais prático também Então Essa foi a nossa organização Aí que tá o Cediolino Anti-abandona Que é o Centinho Anti-abandona Pra gente não esquecer Que tem que levar Isso aqui a gente já vai Andar no carro também Tem que botar o bebê conforto No carro Eu só vou enumerar As roupas dela Porque eu não achei Impressora agora Pra ir me enumerar Senão a gente teria botado A primeira troca A segunda troca Já ia fazer isso Mas ficou maravilhoso Gente eu tô com o coração em paz Tá tudo pronto Graças a Deus E depois eu vou só arrumar A gaveta da Laura Separar a roupa de 1 a 3 meses Botar pra cima Eu já montei um dos nichos Da Laura aqui De organizar as coisas E eu tô bem assim Singela nas coisas Gente porque assim Eu vejo muita gente Comprando várias coisas Várias coisas Mas eu fico pensando Gente se ela não for bem Com essa marca E se ela não Se adaptar bem e tal Então eu prefiro comprar As coisas mais grossas Depois que ela se adaptar E ela se sentir mais cômoda E mais tranquila Mas a dica da toalha escura De vocês Eu queria seguir Não seguir porque Eu tenho agonia A toalha é muito grossa É escura Parece que o tecido dela Fica duro Rígido Então eu prefiro Uma toalha clarinha Que o tecido Fica mais confortável Pra mim Ai gente Tô muito feliz Muito feliz mesmo Com as malinhas Da Laura As minhas malinhas também E o coração fica cheio Né Ó Aqui a minha barriga Tá assim Muita gente tá falando Tá baixa Eu acho que já tá baixa A mão tá encaixando Aqui em cima Eu tô de De 36 semanas E Três dias Quatro dias Não sei Sempre erra esses números Mas eu erro pra essa quantidade Mais ou menos Agora Eu quero ver as próximas sagas Me contem aí Eu queria fazer um vídeo Diferente pra vocês também Tô pensando aqui Que eu posso fazer Pra vocês de especial Me contem aí Porque aqui Tá tudo certo Só vou arrumar Os gavetinhos da Laura E pronto Minha mãe vai mandar Umas calças de pijama Do Brasil Porque eu não consegui Achar calças de pijama Aqui na Itália Não achei Eu achei só Um tecido muito grosso Nada de tecidinho fino Sabe Bem fininho Não achei Eu precisava levar Nos kitzinhos dela Umas calças assim Sabe Fala que não precisa Mas muita gente Além de vocês Todos me recomendarem Muita gente também Assim que eu conheço Perto assim Falou que é bom ter Então Eu vou Dar uma procurada aí Pra fazer algo bem legal E bem bacana E gente Tô muito feliz Muito obrigada Deixe-se de ter assistido Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Amei bater um papo Com vocês Acho que agora A gente vai em outra fase Aqui no canal Vai em outra estação E vocês vão ver No meu dia a dia aí Até a Laurinha vir Menos de um mês aí Pra Dona Laura chegar Tô muito feliz Ai Eu acho que eu tirei Um peso muito grande Do meu coração Tava muito preocupada Com as coisas Sabe Quando você se preocupa Eu tava preocupada Agora eu tô Eu penso em alguma coisa Minha cabeça relaxa E a ajuda da minha mãe Foi muito boa Assim Queria até agradecer Minha mãe por estar assistindo Esse vídeo Mãe Obrigada por ter me ajudado Foi muito importante Pra mim Eu me senti muito grata Já te agradeci Na chamada de vídeo Mas te agradeço Aqui também Na frente do pessoal Consegui botar ordem E tô feliz Tô Que alívio É isso gente Obrigada por ter assistido Eu amo vocês Minha irmã Falei que minha irmã Também que vai vir aqui Me ajudar Como é que vai ser A minha irmã Também vai ganhar neném Já próxima semana A fila tá chegando Tamo indo Tamo indo Uma benção E desejo pra você Um bom parto E você também Que tá Pra ganhar o seu neném Que seu parto Seja maravilhoso Que Você consiga realizar Seu sonho Suas vontades E que seu coração Esteja leve Independente do que aconteça Tá bom E você que tá me assistindo Não tá grávida também Vou falar pra vocês É uma emoção Viu Porque Passar por tudo isso Viver tudo isso Essa emoção É muito boa Eu sou muito grata Eu vou fazer um vídeo No Instagram Bem legal Da Alce Convido vocês Pra ir lá depois Assistir Que vai estar bem bacana Amo vocês Obrigada por estarem aqui E vejo vocês Meninas e meninos No próximo vídeo É claro Até a próxima Tchau Ah nem contei Uma coisa Aqui ó gente Tem essa mala aqui Que tem umas outras Umas outras coisas Que eu tô levando Outra fralda Pra mim Tô levando Um kit de pijama Toalha de banho Pra mim E pra Laura A mais Caso precise É isso Quem ficou até o final do vídeo Viu o spoiler Spoiler não Viu tudo direitinho Tá bom Beijo gente Obrigada por ter assistido Amo vocês Tchau 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 Tchau